Caro Edeildo Oliveira, estou aqui mais uma vez apresentando-lhe mais uma fantasia bíblica. Como sempre, quero deixar claro aqui que nada tenho contra você, nada tenho contra o fato de você ter uma crença religiosa. Como sou ateu, apenas estou mostrando que religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. Veja, caro Edeildo, mais uma fantasia bíblica que está registrada em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, abre aspas. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Fecha aspas. Você, Edeildo, conhece a lenda bíblica acima, não é mesmo? Estou mostrando a lenda bíblica acerca de Adão, Eva, serpente e jardim do Éden. Como as demais lendas bíblicas, essa também derruba a onisciência, a onipresença e a onipotência do Deus hebreu. E também, caro Edeildo, esta lenda está lotada de ingenuidade e infantilidade, marcas registradas de um mundo ignorante e bastante atrasado. Para que você, Edeildo, entenda melhor, analisarei o versículo passo a passo. Vamos lá. Abre aspas. Visto que atendeste a voz de tua mulher. Fecha aspas. Veja, Edeildo, que a pobre mulher, Eva, absorve a culpa principal. Ou seja, Adão só desobedeceu ao Deus hebreu, porque sua mulher, Eva, o incentivou a isso. Se não fosse a Eva, Adão não teria desobedecido ao Deus hebreu. Percebeu, Edeildo, como o homem, o macho, leva vantagem nas lendas bíblicas, não é mesmo? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Ora, o homem leva vantagem nas lendas bíblicas, porque os relatos foram escritos por homens que viviam numa sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal é aquela em que o homem, o macho, domina, comanda, determina. Manda. Já a mulher, a fêmea, é considerada quase um mero objeto, um mero acessório do homem. É por essa razão, caro Edeildo, que a mulher apanha tanto na Bíblia. Veja agora mais um trecho do versículo bíblico acima. Abre aspas. Veja, Edeildo, outra infantilidade e ignorância contidas na lenda bíblica acima. O Deus hebreu, diante da desobediência do homem Adão, resolve punir o planeta Terra. Ou seja, por causa de uma falta do homem, a Terra será maldita. Por que isso acontece com frequência nos relatos lendários bíblicos? Por quê? Ora, isso acontece porque, naquela época, a ignorância era extrema. O homem antigo, ao condenar seu semelhante por alguma falta, condenava também pessoas próximas a ele e condenava também até mesmo coisas e animais irracionais. E a própria Bíblia está lotada dessas loucuras. Isto é, no passado, a pena passava da pessoa do delinquente. Isto é, só vai receber punição a pessoa que praticou o crime ou que teve participação nele. A esposa do criminoso não pode receber punição alguma. Os filhos do criminoso também não podem sofrer punição alguma. A jumenta do criminoso não pode receber punição alguma. E assim por diante. Veja, Edeíldo, que a Terra foi considerada maldita pelo Deus hebreu por causa de uma falta cometida pelo homem. O que a Terra, coisa inanimada, tem a ver com o que o Adão fez? Nada, não é mesmo, caro Edeíldo? Se o Adão cometeu alguma falta, somente ele deveria pagar por sua falta. O planeta Terra estaria livre das punições, não é mesmo, Edeíldo? Veja agora, Edeíldo, outro trecho do versículo bíblico. Já que você, Edeíldo, é um cristão, sempre diz por aí que o Deus hebreu condenou o homem ao trabalho, não é mesmo? Você, Edeíldo, diz às pessoas que o homem trabalha porque isso foi uma punição divina, não é mesmo? Ou seja, o trabalho é algo terrível que surgiu como punição do Deus hebreu. Só que você, Edeíldo, está totalmente enganado. E vou mostrar agora seus erros. Veja a primeira infantilidade da passagem bíblica acima. Por que está escrito que o trabalho só foi imposto ao homem? Por que não foi imposto também à mulher? Ora, a resposta é fácil, caro Edeíldo. A Bíblia diz que o trabalho foi imposto somente ao homem, porque na sociedade hebraica somente os homens trabalhavam. Entendeu, Edeíldo? A mulher, na sociedade hebraica, não trabalhava, não exercia atividade alguma fora de casa. Daí, a razão óbvia de o trabalho, na lenda bíblica, ter sido imposto somente ao homem. Veja o mundo de hoje, Edeíldo. Você mora no Brasil, ano 2017. Será que você vê alguma mulher brasileira trabalhando? Claro que sim, não é mesmo? E será, Edeíldo, que o trabalho é visto como uma punição por parte do trabalhador? Você, Edeíldo, certamente trabalha todos os dias. O trabalho é um castigo para você? Claro que não, claro que não, não é mesmo? Fique sabendo, Edeíldo, que o trabalho é uma coisa tão legal, que um universo de pessoas desempregadas deseja ardentemente encontrar um. Mulheres casadas, principalmente, não aguentam ficar dentro de casa durante todos os dias, esfregando o abdome no fogão. Elas querem um trabalho fora de casa. Ou seja, o trabalho não é visto como uma punição. Ao contrário, é extremamente saudável. Percebeu, Edeíldo, a bobagem bíblica? Porque o trabalho foi colocado na Bíblia como uma forma de punição. Por quê? Ora, porque naquela época de grande atraso, as condições de trabalho eram terríveis. Nem havia, propriamente, trabalho remunerado. Não havia férias, décimo terceiro salário, horas determinadas, um terço das férias, aposentadoria, etc. Entendeu, Edeíldo, como a Bíblia traz bobagens em suas páginas? Um abraço, caro Edeíldo.